Olá, boa noite. A Secretaria de Saúde de Itu realiza em pleno carnaval um plantão de vacinação contra a febre amarela para aumentar o número de pessoas imunizadas. Por lá, apenas 20% da população foi vacinada. Duas pessoas já contraíram a doença na cidade. A Laura tirou a segunda-feira de carnaval para levar o neto Vitor para tomar a vacina contra a febre amarela. Ele é de São Paulo e está passando uns dias em Itu. Importantíssimo, em primeiro lugar. O Leandro veio até de Abadá. Este ano vai pular o carnaval no bloco da Saúde. Para pular carnaval tem que pular prevenido, pelo menos isso. Antes de aplicar a dose, a equipe de enfermagem tira dúvidas sobre a doença e a vacina fracionada, que precisa de um reforço depois de oito anos. O dia foi movimentado no pronto atendimento do Parque Industrial. De sábado até hoje, 4 mil pessoas já foram imunizadas. A previsão é vacinar mais 3 mil até o fim do carnaval. As pessoas que trabalham estão aproveitando os dias de carnaval e estão procurando. Isso nos deixa muito contente e vê que está havendo uma conscientização em ser vacinado. O Luiz trouxe a família toda para ser imunizada e saiu daqui tranquilo. É importante a família toda já estar aí, já estar vacinada e já ficar tranquilo. O plantão nos dois prontos atendimentos vai até quarta-feira de cinzas, das sete da manhã às sete da noite. A partir de quinta, a vacina vai estar disponível em 23 pontos na cidade.